Boa noite, o Jornal da Record começa com um novo episódio da violência na maior cidade do país. Um empresário do setor imobiliário foi perseguido por um bandido e baleado dentro do próprio escritório. O criminoso queria o relógio de luxo dele. A avenida é uma das mais movimentadas num bairro rico de São Paulo. Às 10 da manhã, o dono desta imobiliária, João Alberto de Camargo Cardoso, de 70 anos, estacionou o carro. Atrás dele, vinha um homem numa moto. O empresário tentou escapar, correu para dentro da imobiliária, mas foi perseguido pelo criminoso. Acabou sendo baleado. O crime foi dentro da sala do empresário. Segundo um funcionário, o bandido fez os disparos, retirou o relógio de luxo do braço dele e fugiu. O empresário foi baleado no rosto e no tórax. Esta imagem mostra o momento em que João Alberto é carregado por policiais militares e levado ao hospital. A polícia civil investiga agora se ele foi vítima de um assalto, mas não descarta outras hipóteses. Para o delegado, a audácia do criminoso ao invadir a imobiliária não é uma atitude comum. Ele atravessou a rua e ingressou no estabelecimento comercial, passando por recepção, sala de secretário, entrando no escritório da vítima, onde ele fez os disparos. Quer dizer, ele se arriscou, inclusive, a encontrar uma segurança contratada. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da rua para tentar identificar o criminoso. O empresário passou por cirurgia, mas o hospital não foi autorizado a divulgar informações sobre o estado de saúde dele.